Inde por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o tema e o som do 25º Festival de Música Católica aqui no Distrito Federal, o Raleu Som em Vida 2022. O Raleu existe com o principal objetivo é evangelizar, através da música, das artes, da palavra, da fraternidade, da presença da igreja. O Raleu tem um tripé, a unidade, a evangelização como uma parte fundamental e a unidade. O Raleu existe para evangelizar, é um braço da igreja católica para levar a palavra, para levar a esperança, para levar o coração das pessoas, a esperança que muita gente perdeu nesse tempo. Então, a gente tem procurado cumprir o mandato e esse é o tema do Raleu, do retorno do Raleu, Marcos 16, 15. Inde por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Raleu é um grande cumprimento dessa comissão de Jesus que enviou a sua igreja para pregar o Evangelho e de uma forma criativa, da música, para alcançar as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, enfim. As diversas faixas etárias, o Raleu tem o desejo de levar uma palavra de esperança ao coração. Diversas bandas e cantores católicos se revezaram nos pálculos e módulos espalhados aqui no pavilhão do Parque da Cidade, com muita música boa e de qualidade. Perceba que Deus te ama. Tem tantas canções que agora você pode fazer essa experiência desse primeiro amor, pela primeira vez, querer estar com Ele. Você já ouviu falar de Deus, mas talvez você não tenha ouvido falar que Ele já te esperava, que Ele já te conhecia, talvez você o conhecesse mais ou menos. Então se entrega, e você que já conhece o Senhor, vai lá também, ouça e se alegra nele, porque Deus se preocupa com a gente, se preocupa com você e te ama. O encerramento com a bênção do Santíssimo Sacramento foi de muita emoção e louvor. Jesus, filho de Davi, faz festa para Jesus sacramentado. Selando assim o dia cheio das graças do Senhor. O inferno não prevalecerá contra a Igreja de Cristo. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, ele é, sim, ele é.